Levar o hábito da leitura e a magia dos livros para o interior do país. Há 10 anos, o programa Arca das Letras ajuda famílias a aprender a ler e a tomar gosto pelo mundo das letras. Sabrina tem 10 anos e sempre lê histórias de gibi para a irmã mais nova, a Gabriela, de 5 anos. As meninas são filhas de agricultores e vivem na área rural de Planaltina, a cerca de 90 quilômetros de Brasília. O lugar onde elas têm acesso aos livros é uma biblioteca do programa Arca das Letras. E as crianças podem levar os livros para casa e devolver depois. A gente pega os livros, leva para casa, cuida bem, lê e depois traz de volta. Você gosta muito de ler? Uhum. De ler historinha, de ficar ouvindo os desenhos. Atualmente, são mais de 9 mil bibliotecas rurais como esta, que beneficiam cerca de 1 milhão e meio de famílias da área rural de todo o país. E os livros da Arca das Letras são usados também na alfabetização de jovens e adultos. Esta turma tem alunos de 29 a 60 anos de idade. O seu José é o mais velho e conta que agora já consegue escrever o nome dele e ler as primeiras palavras. Junta as letras, vai soletrando, né? J, O, S, E, José, né? Aí eu junto uma com a outra, faço os nomes, né? Toda semana, os alunos levam para casa um livro diferente. Depois, na sala de aula, eles discutem o texto, tiram dúvidas de português e de interpretação. E quem participa desta aula mostra que nunca é tarde para aprender. Naquela área, eu estou velho, não adianta mais estudar, porque eu já tenho essa idade de 5, que eu comecei com 60 anos, né? Então, eu tinha na minha cabeça antes que era bobagem estudar. Mas depois eu fui ver que não é, né? Que o conhecimento não ocupa lugar, né? A esposa do seu José, Dona Maria das Graças, também frequenta as aulas. O último livro que ela leu foi de poesia, de Cecília Meireles. No início que eu peguei o livro, que eu cheguei em casa, eu disse, ah, não vou gostar, não. Mas depois eu comecei a ler, desfoia nele, procurando as poesias. Aí gostei, comecei a gostar. Hoje eu já li várias poesias nele, são muito boas. Como a gente que não tem biblioteca, assim, igual tem na cidade, né? A Arca das Letras vem a calhar bem nesse processo de alfabetização, porque é dentro do texto, dentro da leitura que eles vão aprender, né? O programa Arca das Letras já existe há 10 anos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é o responsável por fornecer o acervo, composto por 220 livros e também pelo treinamento dos agentes de leitura. O parceiro interessado, né, na implantação da biblioteca, ele faz o levantamento das comunidades rurais, envia pra nós, aqui pra coordenação do Arca das Letras, aí nós enviamos um formulário, esse formulário de consulta comunitária, é feito com a comunidade, pra levantar o perfil cultural da comunidade, o tipo de livros de interesse deles, aí manda, devolve pra nós, nós montamos o acervo, o acervo é enviado lá pro município, em seguida vai alguém da nossa equipe pra fazer o treinamento com os voluntários que farão responsáveis pelo empréstimo dos livros e o cuidado com a biblioteca. São trabalhadores que trabalham o dia todo, quando chega a noite, aí tem que vir pra cá, né? Assim, é uma... são guerreiros. Água que bate na pedra, pedra que não dá resposta. Noite que vem por acaso, trazendo nos lábios negros, o sonho de que se gosta. Música 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 Música